Eu tenho visto muita desculpa dos times de futebol. E aí, eu gosto de falar e de comparar as não-desculpas de Red Bull, Bragantino e Fortaleza, que estavam em 2017 na Série C e agora já estão indo para Libertadores da América, e comparando com Palmeiras e Flamengo. Abel e Renato falam do calendário. Red Bull e Fortaleza também estão em duas competições. A Bel e Renato falam sobre dificuldade com os elencos, contusões, convocações e tudo mais. O Massa Bruta e o Tricolor Cearense também têm dificuldades com os seus elencos, elencos até menores. Abel e Renato têm algo positivo, têm dinheiro em seus times. O Red Bull também. O Fortaleza é um orçamento mais modesto. Mas aí, você fala sobre competência financeira versus competência administrativa. Não basta ter dinheiro. É importante saber como gastar, onde gastar. Para conquistar títulos, para fazer marketing, para conseguir novos torcedores, para ter projeção. Por fim, se fala muito que Palmeiras e Flamengo têm pressão popular. Claro, são times de grande torcida. Mas guardado as proporções, o Fortaleza tem que ter uma enorme pressão do seu estado, dos torcedores locais. E o Bragantino, o Red Bull Bragantino, da matriz que turbinou o time com dinheiro. Pressão também há com eles. Talvez a gente seja preocupado demais com as desculpas, esquecendo que são não desculpas. Ah, lá dentro, o Red Bull Bragantino ganhou de todos os adversários, melhor, não perdeu de todos os seus adversários também paulistas. É curioso, seria o melhor paulista do Brasileirão atualmente. Então são números que precisam ser discutidos, situações que precisam ser bem elaboradas, pois a grandeza dos clubes parece variar em alguns momentos. Até mais!